Olha, a expectativa toma conta de quem tem seus negócios atrelados ao turismo em São João da Barra. É que a Expo Barra 2023, atenção hein, a Expo Barra 2023 que aconteceria no início do mês, mas foi adiada por questões climáticas, já tem data para acontecer, veja aí. A Expo Barra vai acontecer entre os dias 11 e 15 de outubro no Parque de Exposições e Eventos Manuel Rangel Peçanha. Estão mantidos os shows dos cantores, Tio Sinho e Mari Fernandes. Outros três nomes nacionais estão em fase de definição. Dois shows foram aproveitados, os outros foram remanejados para a nossa programação de verão e a expectativa é grande nos nomes que estão surgindo, que eram nomes que a gente estava na expectativa anterior, mas devido à agenda dos artistas, também é um período de um feriado muito longo, prolongado, da mesma maneira que foi o outro, tem essa dificuldade, mas nós estamos na fase final de tramitação de documento para estar anunciando as outras atrações para vocês. A Expo Barra movimenta vários setores da economia. A expectativa é que mais de 150 mil pessoas aproveitem os quatro dias de evento que vai entrar no calendário oficial das festividades do município. Mas a expectativa aqui é que o público que venha seja um grande público, que vai mexer com a economia local, com a parte de agricultura, com a parte do comércio local, que a gente tem a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento. Tem uma questão da segurança, que também está envolvida com todo o monitoramento do parque, que é para dar segurança àquele que estiver frequentando aqui. E os eventos vão ser variados, então a gente não pode dizer que na hora do show tem um grande público, na hora do concurso leiteiro nós temos outro grande público, temos na parte do rodeio, temos na pista de laço, que vai ser uma pista nova inaugurada aqui, e a parte do comércio local, fora os ambulantes, que também fazem com que essa economia aumente dentro do município. Esta dona de pousada já se planejou para o aumento na procura das reservas. Está com os quartos prontos para receber os turistas que vêm de outros municípios da região. Temos bastante procura, já direcionado que estamos indo, no caso as pessoas que fazem reserva, para a Expo Barra, e com bastante carinho, dedicação, e com muito prazer de atender os turistas que vêm à minha terra, a São João da Barra. Este restaurante fica na área central da cidade. Os responsáveis esperam crescimento nos dias da Expo Barra. Nossa expectativa está alta, porque a gente crê que deve aumentar cerca de 30% a 35% do nosso movimento aqui no restaurante, sendo que também estaremos lá na exposição. Vamos estar, além de estar botando nosso produto, nossas comidas maravilhosas, também vamos ter nossos mascotes também para interagir com a população que está lá. Então vai ser bastante bacana. O evento seria realizado no início de setembro, mas por recomendação da Defesa Civil foi cancelado, já que havia previsão de ventos fortes que poderiam comprometer a estrutura. Agora o Parque de Exposições passa pelos últimos ajustes. O Ministério do Turismo enviou uma verba para o município de São João da Barra, que está sendo investida na melhor infraestrutura da área. Os trabalhos devem ser finalizados ainda este ano. A obra que está sendo realizada aqui é um recurso que o município recebeu do Ministério do Turismo. Então ele tem 90 dias para ser entregue, tem até o final de outubro. Mas a empresa sensibilizada com o evento está adiantando o máximo possível. Portanto, anota aí na sua agenda de 11 a 15 de outubro a Expo Barra 2023, com uma série de eventos aí de shows, atrações para você em São João da Barra, tá? E se Deus quiser, não vamos ter aqueles problemas climáticos que tivemos na data anterior. E aí Tchau.